O SIGA-A informatiza os procedimentos da área acadêmica. Através do endereço siga.ufs.br, você acessa a página pública, com informações gerais da universidade. Pela guia da esquerda, você vai escolher o menu que te interessar. Em acadêmico, acesse as listas dos centros. Você também pode acessar dos departamentos, dos chefes, coordenadores, presidentes dos colegiados de curso que te interessar. E também as páginas dos docentes. Você consegue acessar a lista com todos os nomes de docentes, as informações que você quiser de cada docente, você acessa a partir dessa página. Em graduação, é o que mais interessa toda a comunidade que está ingressando agora na universidade. Você consegue a lista de todas as estruturas curriculares dos cursos que te interessarem. Você acessa também os componentes curriculares, as emendas dos componentes curriculares. Lá você tem a lista de todas as disciplinas que serão apresentadas. E também dos cursos que são oferecidos pela universidade. E o mais importante, aqui você acessa todos os resultados de processos seletivos de ocupação de vagas ociosas, como a transferência interna, que é interessante de grande parte da comunidade. Vamos entrar no sistema. Se você ainda não se cadastrou, você tem que clicar aqui embaixo, no canto direito, em cadastra-se. E aqui você vai ter que cumprir todas as informações que são obrigatórias para o cadastramento do seu perfil no CIGA-A. Aqui você vai botar matrícula, o nível que é a graduação, tudo que tem uma estrelinha obrigatória. Você vai ter que cumprir isso para ter o seu cadastro efetivado. Pronto, após a inscrição, inserido o usuário e senha, você tem acesso ao ambiente privado do CIGA-A. Nele, você clicando em Portal do Dicente, inicia a gestão da sua vida acadêmica dentro da universidade. Pelo painel direito, você acessa mensagens dos professores e demais setores na universidade, que serão replicadas para o e-mail que você cadastrou. Também atualiza a foto do seu perfil, mas insira uma boa foto, porque ela será usada na sua carteira do estudante, a carteira que você utilizará no resumo. Também insere demais dados do seu perfil pessoal, informando áreas de interesse, currículo, látice e até uma assinatura personalizada para as mensagens que você enviar pela caixa postal do CIGA-A. Mais abaixo serão apresentados seus dados institucionais, como o número da matrícula, o curso que você está fazendo, o período de entrada e aqui demais índices e o percentual da carga horária do seu curso, o quanto você já cumpriu da carga horária do seu curso até o momento. No painel da esquerda, vão ser apresentadas informações sobre as turmas virtuais, com todos os materiais e demais dados dos componentes curriculares em que você está matriculado atualmente e também nas turmas anteriores. Aqui logo embaixo, no cantinho direito, tem ver turmas anteriores. Atenção agora, eu vou explicar como você vai ler os horários que estarão apresentados aqui para cada turma. É bem simples. Antes da letra, são apresentados os números dos dias em que você vai ter aula. Começa no número 1, que é do domingo, vai até o sábado, que é o dia 7. A letra, ela informa o turno em que você vai ter a aula. Se for M, vai ser de manhã. Se for T, vai ser de tarde. E o N, de noite. E após as letras, é a ordem dos horários em que você vai ter a aula. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Por aí vai. Certo? Você também vai verificar por aqui possíveis comunidades acadêmicas que você esteja cadastrado. Também vai ter atividades que você tenha para realização durante as suas aulas. E aqui abaixo, no fim, você vai ter informações dos fóruns do seu curso. Certo? No menu ensino, aqui em cima, você vai ter acesso às suas notas, ao atestado de matrícula, horário individual. Esses três primeiros, o primeiro é muito importante para você ir acompanhando as notas. Agora, o atestado de matrícula e horário individual são importantes, por exemplo, para a sua carteira de transporte. Você vai tirar aqui, nesses itens. Você pode consultar o seu histórico atualizado. Certo? Você pode fazer algumas declarações aqui de vínculo, comprovação de matrícula. E o mais importante, a partir do segundo período, sua matrícula vai ser online. Então, você vai realizar aqui em matrícula online, a cada período que passar, você vai fazer a sua matrícula. Também pode fazer, quando estiver disposto no calendário acadêmico, no período em que estiver lá informado. Dispensa de matrícula, trancamento de componentes curriculares, parcial ou total. Vai depender do período que estiver informado lá no calendário acadêmico. Ok? Espero que isso tenha sido suficiente para vocês. Meu nome é Gustavo, sou assessor técnico do Pró-Reitor de Graduação. Você pode pegar maiores informações lá no DAA, que fica no prédio da Reitoria, segunda a sexta-feira, de 8 da manhã, às 20 horas. Você vai ser bem atendido lá pela equipe do DAA. Ok? É isso aí. Um abraço. Tchau. Tchau.